A sociedade alternativa todo ano elege um membro, assim vamos dizer, o homem do ano. O ano passado, ou ano passado, em 73, a gente elegeu o cachorro urubu. O cachorro urubu, quem não conhece, foi aquele pajé da tribo dos índios de Siú, que declarou guerra aos Estados Unidos. Crow Dog, disse, não, essa terra é minha, nasci aqui, quem ia dizer que eles estavam errados? Chegou para o Nixon e desafiou mesmo, vamos declarar a guerra, Estados Unidos contra a tribo do Siú. Então, claro que levaram a pior, mas resistiram com o tempo, achei incrível a audácia do cachorro urubu, a gente fez uma música para eles.